E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu sou o Daniel Dornelis e eu tenho uma pergunta Você conhece esse pintor? Hein? Se não conhece, vai conhecer agora! Solta essa vinheta, produção! Sejam todos bem-vindos ao meu quadro Você conhece esse pintor? E nesse meu quadro de entrevistas eu recebo Os meus grandes amigos e amigas da pintura E eles vêm aqui para contar sobre a sua história Para falarmos sobre o nosso mundo da pintura E muito mais! E hoje pessoal, eu tenho a honra de estar conversando com ele Esse cara que vem realizando um trabalho incrível com acabamento Finíssimo! E ele também está realizando um projeto de lives pelo Instagram E ele está aqui hoje para falar sobre tudo isso E muito mais! Então pessoal, eu apresento para vocês Marçalo, meu queridão! Muito, muito obrigado por ter aceitado o convite Muito obrigado pela sua presença aqui no quadro E aí meu irmão? Bora lá bater aquele papo? Olá, eu quem agradeço pela oportunidade aí De estar aqui participando do quadro Você conhece esse pintor? Sou eu quem agradeço, meu querido! Mas para começar, por favor Se apresente! Quem é o Marcelo? Quantos anos você tem? E de qual cidade que você é? Me chamo Marcelo de Lima Tenho 40 anos Represento aí a empresa Marcelo Pinturas Sou da cidade de Nova Andradina Mato Grosso do Sul Aô pessoal do Mato Grosso do Sul Olha aqui, ó Aquele abraço bem Bem apertado Tamo junto pessoal Marcelo Conta pra nós Com quantos anos você começou na pintura? E como que foi a sua primeira experiência? Eu era para a pintura há 17 anos E a minha experiência Foi uma das primeiras que mais marcou aí o meu trabalho Foi uma obra em prédio de três andares Com seis apartamentos de 170 metros cada um Para fazer todo o acabamento com massa corrida interna E eu lembro que na época ainda se usava muito Cores diferentes de moldura Teto de uma cor Moldura de outra cor Muito acabamento com pincel E lembro também que na época não utilizava-se fita crepe Como se utiliza hoje Então ali foi uma experiência onde você realmente tinha que fazer acontecer o acabamento Então essa experiência marcou muito a minha carreira E eu confesso a vocês E eu confesso a vocês que de lá pra cá foi só Tendo inspirações E hoje eu estou aí no mercado do trabalho Topzera demais! Marcelo O seu trabalho é sensacional Quem te acompanha está por dentro De toda a qualidade que você vem entregando nas suas obras E por isso eu quero saber de você, meu querido Fala pra nós Qual é o segredo do acabamento fino? Sobre o acabamento fino Eu quero dizer a vocês que Ele é muito complexo Envolve vários pontos Vários fatores São um conjunto Que todos bem alinhados Bem ajustados O resultado final aparece E exige desde o isolamento A organização na obra A parte de preparação da superfície Saber qual o método a ser usado De acordo com o trabalho que vai ser realizado Então, pra que isso aconteça O profissional precisa estar atento Tanto às tendências Às novidades Relacionadas também À questão de ferramentas Porque hoje A ferramenta correta A ser utilizada em determinado serviço Ela vai propor Um trabalho melhor Ela vai proporcionar Para o profissional Executar o trabalho com perfeição Então, exige muito E desde a escolha da cor Qual o tipo de acabamento Seja na área externa Qual o revestimento Na área interna Qual a melhor forma De executar o trabalho Se você vai Aplicar um acetinado Um semibrilho É necessário Você saber ali Conduzir As técnicas Porque são elas Que vão Proporcionar ali O acabamento fino Que é o resultado final E hoje O profissional Tem que estar atento E a pintura Ela está em alta Ela modernizou muito Então é necessário Estar atento aí Às tendências Às dicas E assim Você fazendo dessa forma O seu trabalho Será sempre De excelência Você está presente Nas redes sociais Com o seu quadro A voz do pintor Mato Grosso do Sul Fala pra nós Meu querido O que é esse projeto Tão incrível Agora eu quero falar Para vocês Sobre o projeto A voz do pintor No Mato Grosso do Sul Hoje faço parte Como braço E ADM Do MBPM Movimento Brasil Por um pintor melhor Em Abrap Tive a oportunidade De participar Desse projeto E em uma De nossas reuniões Em um bate-papo Com o nosso amigo Carlos Eduardo De Campo Grande Ele tinha essa ideia Estava no papel Estava na gaveta E então Ele me convidou Eu ouvi ele Procurei saber Qual era A ideia Sobre esse projeto O que ele queria Alcançar E ali Foi montado Ali um projeto Foi analisado Reuniões Bate-papo Pesquisas E então Eu dei o nome Ao projeto A voz do pintor Mato Grosso do Sul Nós criamos O loginho É Criamos ali O canal No Instagram Também aí Uma página No Facebook É Hoje temos também Um canal no Youtube Que foi Agora É lançado E o intuito Desse programa É levar Ao pintor Do interior Ao pintor Sul Mato Grosso do Sul O que há de melhor Em técnicas Conhecimento Projetos Que façam Que o pintor Seja Reconhecido Pelo seu trabalho E queremos Assim Que os pintores Que os pintores do interior Enfim Em geral Eles possam Também É ter a oportunidade De junto conosco Participar Desse programa Dessas lives Contar a sua história Trazer ali As suas experiências Enfim É um projeto Direcionado Ao pintor Entre tantos Destaques Premiações E etc Pra você Marcelo Qual foi a sua Maior conquista? A minha Maior conquista Que a pintura Me trouxe E Dia após dia Eu vejo isso Sendo agregado Na minha carreira Como profissional É o reconhecimento Eu quero aqui Mostrar pra vocês E falar um pouco Desse reconhecimento Em 2019 Eu recebi aí Uma premiação De pintor destaque É 2020 Olha só o certificado E também agora Em fevereiro De 2021 Eu recebo aí A premiação De pintor destaque Isso faz com que É Nós Sentimos Motivados Em ver Que o nosso trabalho Está sendo bem aceito Pelo cliente E Esse prêmio aí Ele é Ele soma Com uma grande conquista Meu queridão Fala pra nós Quais são as suas Redes sociais Pra toda essa galera Que está assistindo ao quadro Acompanhar De pertinho Todo o trabalho Que você Vem realizando Que é Finíssimo Como vocês estão vendo Aqui no Banners Marcelo Pinturas O original Você pode acompanhar A nossa página No Instagram Marcelo Pinturas 2020 Nosso canal No Youtube Marcelo Pinturas E também Temos o Facebook Marcelo de Lima A página No Facebook Marcelo Pinturas Lá você vai conhecer Um pouco mais Da nossa empresa Do nosso trabalho Nosso comprometimento Você vai ver lá Uns antes e depois Enfim Uma série de trabalhos De dicas Que vai assim Atender você Na medida ali Do que você Está procurando Seja a sua reforma Seja a sua obra nova O seu apartamento Nas nossas redes sociais Você vai conhecer Um pouco mais Sobre a nossa empresa Marcelo Meu queridão Muito obrigado Por ter aceitado O convite E por ter Participado Do quadro Foi muito bom Saber mais Sobre a sua história Sobre o segredo Do acabamento Fino Sobre o seu programa A voz do pintor Mato Grosso do Sul Enfim Que entrevista Sensacional E nunca se esqueça E nunca se esqueça Meu querido Sempre que você precisar Você pode contar comigo É só chamar no Que estamos juntos Sempre Daniel Daniel pela oportunidade Você conhece esse pintor Você conhece esse pintor E o nosso próximo convidado Convidada Convidados Será que você conhece? O quadro Você conhece esse pintor É toda sexta-feira A partir das 18 horas Aqui ó No Daniel Dornelles Pinturas E também No Youtube Então pessoal Curtam Comentem Compartilhem Se inscrevam No canal Pois isso Fortalece Demais A todos nós Pintores E criadores De conteúdo Tamo juntos Sempre Sexta-feira Tem mais Rapaziada E vem comigo Assim ó Que vocês já sabem Ha 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 Chama Tamo junto Papai Tchau 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 Tchau